Você sabia que queimar lixo em casa é crime? A Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 98, em seu artigo 54, descreve o crime de poluição que consiste no ato de causar poluição de qualquer forma que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora. Um exemplo clássico desse tipo de crime é a queimada de lixo doméstico, que emite poluição na forma de fumaça, causa risco de incêndio para as habitações locais, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais que ocupem as redondezas. Artigo 54. O objetivo da norma é proteger e manter o meio ambiente sadio e equilibrado, bem como evitar riscos para a vida humana, dos animais ou plantas. A pena prevista é de até 4 anos de reclusão. A lei prevê penas maiores para as hipóteses mais graves, como no caso de, em razão da poluição, o mar é se tornar imprópria para a habitação ou causar a necessidade de retirar os habitantes da área afetada, dentre outras. Se o crime ocorrer de forma culposa, ou seja, sem intenção, as penas previstas são mais brandas, de detenção, de até um ano e multa.